Nesse segundo vídeo aqui da instalação do Linux Mint versão 20.2, codinome 1, no meu notebook Dell, modelo XPS L502X, no último vídeo eu fiz a instalação aqui do Linux Mint. Agora eu vou fazer toda a parte de configuração e instalação de drivers nesse equipamento. Bora para a prática aí pessoal? Bora aí comigo! E todo o material dessa videoaula e também todo o material desse curso está disponível no meu GitHub, que é o meu projeto github.com.br. Vou estar assistindo aqui os meus repositórios e o repositório dessa videoaula se chama Dell-Linux Mint. Então vamos lá! Já estou na segunda etapa de configuração, vou vir aqui no meu arquivo, que é o 02-XPS L502X. Já fiz a sua atualização, né? No último vídeo tinha uns bugzinhos aqui, tinha documentado errado, né? Então vamos descendo. Cheguei até a etapa 6, pessoal, onde que eu fiz a instalação aqui do meu sistema. A partir desse vídeo, vou começar aqui a etapa 7. Então, igual ao Spirion, que eu já fiz a instalação. Pessoal, deixa o seu Linux Mint todo atualizado. Isso daqui é fundamental, principalmente para a parte de segurança e estabilidade do sistema. Vou fazer a atualização utilizando o Mint Update e também por linha de comando. Próxima etapa, eu vou fazer a instalação de um kernel customizado, que é o kernel OIM. Esse é um kernel que já é customizado para arquiteturas Dell, HP, Lenovo. E então ele é um kernel que todos os módulos nele está melhor para esses sistemas embarcados ou notebooks de grife. Então vou fazer aqui a instalação também desse kernel. Outra coisa importante, vou fazer a instalação aqui dos aplicativos básicos, que é fundamental para o sistema funcionar de forma correta. Alguns desses aplicativos, como por exemplo o i8 Kautils e o TLP, são fundamentais aqui para notebooks Dell, para diminuir a temperatura do equipamento e também conservar e melhorar o uso da bateria. Lógico, nos meus vídeos, eu já falei do Spirion e também aqui do XPS, as baterias desses equipamentos é a primeira que veio neles. Cara, já é 10 anos, né? Então já se foi o seu tempo útil, né? Mas outras coisas importantes aqui também eu não mostrei no vídeo do Spirion. Eu vou estar mostrando aqui o aplicativo que eu utilizo para habilitar a minha webcam. Então já vou estar mostrando. E nesse vídeo eu vou fazer a instalação aqui do driver da NVIDIA no meu Dell XPS. Mesmo sendo um equipamento antigo, onde a placa de vídeo é uma GT 525, muitas vezes você vai ter que utilizar um driver mais antigo, não um driver atual. O último teste que eu fiz na versão 20.1, o recomendado ainda era a versão 390. Vamos ver aqui na versão 20.2 qual é o recomendado. Vou fazer a instalação direto pelo sistema The Drivers. E aqui embaixo a opção 11, né? São todos os meus aplicativos que eu instalo depois aqui no meu notebook para poder utilizar. Então não vou falar sobre eles, também não vou instalar. Tem vários vídeos aqui no meu canal mostrando a instalação de cada um dos aplicativos. Como por exemplo o WPS, o GNS3, o Cisco Packet Tracer, o VirtualBox. Mas os procedimentos já estão aqui. Então vamos lá pessoal. Igual o vídeo do Spirion, eu não vou gravar a tela do meu notebook. Sinceridade, a qualidade ainda fica ruim. Eu não aprendi ainda a gravar legal a tela do meu notebook. Então tem hora que a imagem fica boa, fica ruim, tem que ficar editando aqui. Então eu vou estar fazendo um acesso remoto, que é mais simples, né? Então vamos lá. Vou estar utilizando aqui o meu aplicativo que é o Remina. Já fiz a instalação. Vou trazer ele aqui para cá para dar um zoom, né? Já fiz a instalação e a configuração do sistema DVNC. Utilizando um aplicativo Vino lá no meu notebook, no meu Dell XPS, né? Então já fiz a configuração dele aqui. Botão direito e ligar. E eu vou estar liberando agora lá no meu notebook a conexão. Conexão liberada, vou trazer a telinha para cá para poder ficar mais fácil aí, né? No vídeo do Spirion eu falei que ia dar um zoom, mas o zoom aqui fica um pouco difícil, né? Então vamos lá. Um detalhe importante antes de fazer as configurações aqui do meu próprio Dell, eu vou vir aqui em menu e vou digitar monitor. Onde que eu vou vir nas configurações aqui da parte da tela do meu equipamento. Antes de instalar o driver de vídeo da NVIDIA, o meu notebook reconhece duas saídas, como se ele tivesse dois monitores ao mesmo tempo. O monitor do próprio notebook e ele conhece, ele reconhece, né? Uma saída VGA, que também é uma saída HDMI e ele acha que é um monitor duplicado. Então eu tive que fazer algumas configurações antes aqui na parte do monitor, não deixar espelhado, diminuir um pouco a resolução. Esse notebook aguenta resoluções acima de 1600, né? Mas diminui um pouquinho aqui para poder ficar melhor. Então beleza. Então vamos lá. Na telinha Mint, bem-vindo ao Mint, eu já vou deixar aqui no modo Dark. Também vou deixar o modo Moderno. Lembre-se que aqui no meu site eu tenho um vídeo falando sobre segurança. Vou mostrar a parte de drivers. Vamos fazer a atualização, fazer algumas configurações. E também no vídeo de segurança eu mostro a parte de firewall. Então tudo beleza. Vou desmarcar a opção de mostrar e fechar. Vamos lá. Vou na parte aqui de alguns relatórios, né? Mostrar os relatórios do sistema. Ele vai reclamar sobre o timeshift. Vou ignorar esse relatório. Ok. E vou vir em informações do sistema. E por aqui eu posso verificar o meu kernel, que é o 5.4. Posso verificar a minha estrutura, que é o meu Dell XPS-L502X. Meu processador, que é um Intel, já é um i7. Modelo i7-2670QM. Posso ver minha placa de vídeo aqui da própria Intel e também da própria NVIDIA. E todas as minhas configurações. Legal. Vou fechar. Vou acessar aqui o meu Mint Update. Porque antes de instalar até o driver da NVIDIA, Pessoal, atualiza todo o seu sistema. Atualiza aqui também o Mint Update. Atualiza tudo. Então vamos lá. No gerenciador de atualizações, vou clicar em OK. Ele vai atualizar as listas. Vai atualizar o próprio aplicativo. Vamos lá. Vou aplicar as atualizações. Vou digitar aqui a minha senha do meu usuário. Autenticar. E OK. E aguardar aqui a atualização do aplicativo. Mint Update atualizado. Não vou mudar aqui o meu Mirror. Vou mostrar as colunas que eu gosto, né? Das versões antigas. Também vou ver a parte aqui de origem. E também vou ver a parte aqui de tamanho. Vou maximizar aqui um pouquinho. Vou forçar novamente a atualização das listas do APT. Para ele atualizar aqui tudo de forma correta. E agora vou aplicar essas atualizações. Listas atualizadas. Então vamos lá. Vou instalar aqui todas as atualizações. Ele vai falar tudo o que vai atualizar no sistema. OK. Vou digitar aqui novamente a minha senha. Digitar ela. Beleza. E autenticar. E agora, pessoal. Só aguardar aqui a atualização completa do sistema. Na versão 20.2 tem pouca coisa que ele vai atualizar. Tenho certeza que quando lançar a versão oficial vai sair um monte de coisa aí para ser atualizada. Então só aguardar. Sistema todo atualizado. Vou fechar aqui o Mint Update. E agora vou desligar, reinicializar aqui o meu notebook, né? Então só aguardar. Sistema já todo atualizado utilizando o Mint Update. Vou vir aqui no menu, vou digitar Terminal e vou forçar novamente, vou maximizar aí, digitando o comando sudo apt update, para ele poder atualizar as listas aqui do apt, pressionar Enter. Lembre-se que por linha de comando ou pelo Mint Update os procedimentos é o mesmo. Ctrl L, setinha para cima, vou mudar para o Upgrade, né? Para ele forçar. Tudo atualizado. Vou forçar também aqui utilizando a opção Full Upgrade também. Tudo beleza. A opção aqui também, vamos lá. Vou para o Dist Upgrade. Também tudo atualizado. Ctrl L, setinha para cima. E vou pegar as opções, que é o Auto Remove, para poder limpar tudo que é do nosso sistema aqui, cache ou aplicativos desnecessários. E agora a opção também Auto Clean, para ele limpar todos os caches locais. Tudo beleza. E vou limpar aqui também apenas com a opção Clean. Então meu sistema está 100% atualizado. Vou pressionar aqui Ctrl L. Vou minimizar e vou acessar aqui o meu navegador, o Firefox, porque eu já vou abrir o meu projeto lá do próprio GitHub, né? Deixa eu maximizar aqui um pouquinho. E vou acessar lá o meu projeto, que é o github.com.br E vou estar acessando também o meu repositório desse curso, que é o del-linux Mint. Por quê? Estou aqui na etapa 2. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas etapas que eu já executei, né? Vou descer um pouco aqui. Já fiz a etapa 7, atualização. Agora vou fazer a instalação aqui de um kernel customizado, que já está na versão 5.10, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o meu terminal. Vamos lá. Vou digitar aqui o comando de novo, sudo apt, né? Só digitar correto. Sudo apt update. Agora para atualizar todas as listas, ctrl L, vou digitar o comando sudo é o name-a. O kernel atual que eu estou usando é o 5.4.0-release77. Esse é o kernel padrão aqui da versão 20.2. Só que eu vou instalar já um kernel customizado. Então vamos lá aqui para o meu Firefox e vou fazer a instalação aqui do kernel OIM versão 20.4 e também as ferramentas que é o FD Utils, né? Então vamos lá. Botão direito, copiar. Vou voltar aqui para o meu terminal. Botão direito e colar. Pressionar Enter. Ele vai verificar que já é o kernel 5.10.0-release10.34. Sim, Enter. E aguardar aqui toda a instalação aqui do kernel. Kernel instalado aqui com sucesso, pessoal. Vamos lá de novo reinicializar aqui o meu notebook para verificar se esse kernel vai funcionar corretamente, né? Então só aguardar. Sistema já voltou. Vou abrir aqui o meu Firefox aqui novamente, né? Para poder dar continuidade aqui com os meus procedimentos. E vou abrir aqui um terminal novamente, né? Então vamos lá. Vou maximizar. Vou digitar novamente o comando sudo é o name-a. Vou digitar aqui a minha senha, né? Para estar verificando. Já estou com o kernel na versão 5.10.0-10.34. Para o meu Dell, né? Vou minimizar aqui também. E vou vir aqui no Mint Update. Vou vir na opção de ver. E vou pegar a opção de kernels do Linux. Por aqui vou marcar não mostrar essa tela. Continuar. Que ele também já vai falar para mim qual é o kernel que eu estou utilizando aqui dentro do meu sistema. Lembrando que já está disponível também a versão 5.11, né? Mas eu estou aqui na versão 5.10 OIM. Lembre-se que ele também é suportado até 2025. Então eu já estou com o kernel aqui atualizado. Vou fechar aqui também. Vou fechar. E vamos lá. Vou continuar agora na instalação dos aplicativos básicos. Então vamos lá. Vou voltar aqui para o meu terminal. Ctrl L. Vou digitar de novo o sudo apt update para poder atualizar as listas. Sempre força o update, pessoal. É fundamental. Ctrl L. Vou voltar para o meu navegador. E vou fazer a instalação aqui dos aplicativos proprietários. Do suporte do LSB. O núcleo, né? Do LSB. Os aplicativos e núcleos essenciais. E também o suporte ao DKMS. Botão direito, copiar. Vou estar instalando aqui também no meu terminal. Botão direito e colar. Vamos lá. Pressionar S. Sim. Vai instalar aqui várias bibliotecas. Vários aplicativos que vai dar um desempenho melhor para o seu Linux Mint. Então só aguardar. Primeira parte finalizada. Ctrl L. Voltar aqui no meu navegador. E agora sim vou estar instalando aqui a segunda etapa. É o principal por causa do TLP. Se eu colocar a mão aqui do lado do cooler que sai do meu notebook. Está saindo aqui uma temperatura, um calor grande, né? Então o TLP já vai resolver isso junto com o P-Sensor. Para eu poder estar monitorando a temperatura do meu notebook. Então vamos lá. Botão direito, copiar. Vamos colar aqui também no meu terminal. Colar e pressionar Enter. Sim e Enter. E só aguardar. Segunda etapa também já executado. Ctrl L. Voltando aqui para o meu navegador. Apenas um detalhe, pessoal. A configuração do TLP para notebooks da Dell. A configuração padrão já atende todos os pré-requisitos. Não precisa nem configurar ele. Beleza. Vamos lá para a última etapa aqui. Vou selecionar tudo. Principalmente instalando aqui o suporte completo ao 7-Zip. Para poder descompactar tudo. E também os aplicativos que eu utilizo aqui na webcam. E as fontes da Microsoft. Vamos lá então. Vou estar colando aqui no meu terminal. Ok. Pressionar Enter. Sim e Enter. E aqui também já vou estar instalando o Cairo Dock. Também que eu instalei lá no Spiron. Que é toda aquela barrinha que eu utilizo aqui na parte inferior do meu notebook. Vou estar selecionando aqui OK. Enter e Sim. Enter. E só aguardar aqui o término completo da instalação da terceira etapa de softwares. Básicos que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Só aguardar. Mais uma etapa concluída aqui pessoal. Ctrl L. E de novo vamos lá reinicializar aqui o meu notebook. Isso daqui é importante sempre tá pessoal. Para vocês estarem verificando. Se tudo que você está fazendo no seu notebook. No seu desktop está funcionando. Porque pode ser que alguma etapa dessa. Tem alguma falha. Algum erro. Um aplicativo. Então você sabe. Pô. Na hora que eu instalei aquela parte ali. O negócio destruiu. Acabou. Ferrou com o meu equipamento. Então ali você para e documenta. E executa novamente. Então. Bora conectar lá no meu notebook. Por enquanto tudo funcionando bem. Já vou customizar um pouquinho aqui a minha área de trabalho. Então vamos aqui no meu menu. Botão direito. Já vou mover aqui para a parte superior. Na parte de data e hora. Eu também gosto de configurar. Habilitando algumas opções aqui para poder aumentar o dia e a hora que eu estou trabalhando. A minha bateria desse Dell está com problema. Eu preciso fazer um reset nela aqui também. E Dell. Como você já viu no outro vídeo. Quiser ajudar o projeto. Manda uma bateria aí para mim. No meu XPS. No meu Spirum. Que eu fico super feliz. Mas vamos lá. Gosto de deixar também. Habilitado aqui. Mostrar a porcentagem. O tempo restante. Da bateria. Isso daqui também é legal. Vou vir aqui no meu Cairo Dock. Já fiz a instalação do Cairo Dock. Ele vai reclamar ainda do OpenGL. Porque eu não instalei os drivers. Aqui da placa de vídeo do OpenGL. Mas eu vou lembrar. E yes. Que ele já vai aparecer aqui embaixo. Para mim o Cairo Dock. Então já está funcionando. Beleza. Uma outra coisa que eu não mostrei. É a parte da área de trabalho. Onde que ele habilita quatro áreas de trabalho. Mas você precisa configurar. Então botão direito sobre elas. E você pega a parte de visibilidade. E coloca sempre embaixo. Tá pessoal. Do seu aplicativo. Então quando um aplicativo aparecer. Ele fica na parte de baixo. E eu já vou vir aqui. Também no menu. Já vou vir nas configurações do sistema. Já vou pegar a parte de aplicativos. Atraso de Inicialização. Vou estar adicionando aqui. O meu aplicativo. Escolhendo um aplicativo. Vamos lá. Vou estar selecionando aqui. O Cairo Dock. Adicionar. Com ele selecionado. Já vou editar. E vou aumentar aqui. Para três segundos. Que é o atraso de inicialização. E salvar. E fechar. Outra coisa. Eu já vou estar testando aqui. A minha webcam. Com o aplicativo que é o Tease. Para ver se ele vai estar listando aqui. A minha webcam. Se está funcionando. Opa. Já apareceu até ali. Vamos ver se o Tux. Aparece aqui. Já está aparecendo aqui para mim. Vai dar uns delay aqui. Porque eu estou acessando o remoto. Então. Já está aí. Tudo beleza. Também. A minha webcam. Então. Vou estar fechando. Então. Também já está legal. Lembrando que eu vou ver aqui. Minhas placas de rede sem fio. Repare que mesmo. Com a atualização do Kernel. Eu estou conectando aqui. Numa rede sem fio. Então. Está indo. Tudo beleza. Vou acessar aqui o meu Firefox. Para dar continuidade. Então. Já fizemos a instalação dos aplicativos básicos. Agora sim. Eu vou estar fazendo a instalação do driver da NVIDIA. Dica pessoal. Eu recomendo fazer a instalação do driver da NVIDIA. Na distribuição Linux Mint. Utilizando o próprio aplicativo de drivers. Então. Vamos lá. Vou vir aqui em menu. Vou digitar aqui o drivers. Que é o gerenciador de drivers. Vou digitar aqui a minha senha. Que ele já vai verificar todos os drivers proprietários. E nesse caso. Ele já vai localizar o driver da NVIDIA. Então. Só aguardar. Ele já indica que o driver recomendado. É o driver aqui. O 390. Já é a versão .143. Para a distribuição Ubuntu 20.04.1. Então vou estar selecionando ele. Aplicar as mudanças. E só aguardar. Aqui no meu Cairo Dock. Já aparece. As configurações da própria NVIDIA. Por enquanto dá um erro. Porque precisa reinicializar. Então vou clicar em sair. Mas a instalação aqui. Já foi executada com sucesso. Próxima etapa. De novo. Tá pessoal. Vamos reinicializar o sistema. Para ver se tudo vai funcionar. Então vamos lá. Vamos reinicializar. Só aguardar. Sistema já voltou. E eu já posso perceber. Que aqui o ícone. Da minha placa de vídeo. Da NVIDIA. Já apareceu. Vou acessar ele aqui. Que ele já vai mostrar para mim. Uma coisa legal. Que eu posso estar mudando aqui. Para o modo da Intel. A placa de vídeo da Intel. Para economizar energia. Ou eu posso vir aqui. Nas configurações. Da minha própria NVIDIA. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Para ver se aparece. Já está aparecendo aqui. O driver da minha NVIDIA. Já está no modo aqui. De uma performance boa. Posso colocar on demand. Aqui também. Mas as informações. Já está tudo ok. Nas minhas configurações. Aqui do meu prime. Também já está tudo beleza. O meu screen de vídeo. O open GL. Aqui também. Já está com uma qualidade. Posso aumentar. Para uma qualidade até maior. Então vou estar aumentando aqui. As configurações. Da minha placa de vídeo. Análise. Também todos os detalhes dela. Um detalhe importante aqui. É a temperatura. Essa é uma placa de vídeo. Que sempre fica nessa média. De temperatura. 53 graus. 60 graus. Posso estar trabalhando aqui. Para otimizar. Posso aumentar também. Para ter uma máxima. O máximo performance. Aqui também. Na minha placa de vídeo. E algumas configurações. Aqui legal. Um detalhe importante. Que eu gosto. Depois que faz todo esse procedimento. Vim nas configurações. E salvar. As configurações correntes. Aqui também. No meu ambiente. Ele vai criar um arquivo. Oculto. .nvidia-settings-rc. Vou clicar aqui. Em salvar. Pronto. Placa de vídeo. Já ok. Vou sair. E vou clicar em sair. Eu já fui aqui em monitor. Eu tive que mexer antes. Aqui no próprio monitor. Que agora você vai perceber. Que fica diferente. Eu diminuir aqui um pouco. A resolução. Para poder caber aqui. No VNC. Mas agora ele aparece. Somente aqui. Um monitor. Mas lógico. Se você plugar. Um outro monitor. Aí. Na saída DVI. Desse equipamento. Vai funcionar. E agora. Eu tenho a BIM. Aqui de configurações. Da tela. E tudo mais. Por enquanto. Já está. Tudo ok. Vou fechar. Mas continuando. Vou voltar aqui. No meu navegador. Porque eu preciso. Já fiz a etapa. Aqui da instalação do driver. Eu também preciso. Instalar mais algumas informações. Para a minha placa de vídeo. Da Intel. Então vamos lá pessoal. Vou acessar aqui. O meu ambiente. Deixa eu abrir um novo. Terminal ali. Para poder ficar. Mais fácil. Vou maximizar aqui. Vamos lá. Sudo apt update. Para poder atualizar aqui. Todas as listas. Do apt. Aguardar ele. Atualizar aqui. Todo o meu sistema. Ok. Control L. Voltando aqui. No meu navegador. E agora. Eu vou instalar. Algumas informações aqui. Que são ferramentas. Do driver de vídeo. Da Intel. Então vamos lá. Vou estar selecionando. Botão direito. Copiar. E vou estar colando. Aqui no meu terminal. Então. Colar. Enter. Vou confirmar. Sim. Ele já confirmou ali. Automático. Então é só aguardar. É bem pequenininho. Aqui as ferramentas. Da própria Intel. Já instalado aqui. Com sucesso. Control L. Vou voltar aqui. Para o meu. Firefox. E agora. Eu vou atualizar aqui. Também as listas. Com informações. De identificação. De todos os dispositivos. PCI. No meu. Desktop. Então vamos lá. Botão direito. Colar. Enter. Para ele fazer todas as atualizações. Tudo atualizado. E agora. Eu vou estar confirmando aqui. A minha placa de vídeo. Da NVIDIA. Como que está. As configurações dela. Aqui no meu sistema. Então vamos lá. Vou colar. Pressionar. Enter. Já verifiquei. Minha placa de vídeo. Que também. É uma. GeForce GT525. Ela também. Tem o próprio som. Que faz parte. Da sua integração. Do sistema. Vou digitar também. Um comando. Que é o. O sudo NVIDIA. Com a opção. É SMI. Control L. Vou deixar isso daqui. Também. Lá na minha documentação. Que eu não coloquei. Esse comando. Isso daqui. É muito importante. Porque essa placa de vídeo. Não tem suporte ao CUDA. No meu. Vostro. E também aqui. No meu. G3. Tem suporte ao CUDA. E eu vou fazer a instalação. Desse suporte. Mas já estou aqui. Com o driver. É o modelo. 390. 143. No meu sistema. E vou digitar aqui. A última opção. Que é o GL. Tabulador. E eu vou estar pegando. A opção aqui. Gears. Então o GLX. Gears. Para ver. Como que está o desempenho. Também gráfico. Aqui da minha placa de vídeo. Lógico. Você vai estar pensando. Que está aí com os lags. Porque eu estou acessando. Via. VNC. O meu sistema. Então isso daqui. Vai dar umas falhas mesmo. Mas a quantidade de FPS. Aqui está bom. Para o driver da NVIDIA. Para o equipamento. Antigo. Vou fechar aqui. E fechar. E ok. Terminei a instalação. E a configuração. Aqui do meu. Dell XPS. L502X. Rodando. O Linux Mint. Versão 20.2. Tudo. Atualizado. E pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.